Então, gente, eu quero falar de Deus, porque o meu coração, a minha mãe já falou que Jesus é o maior para o nosso coração, né? Ela não disse muito bem isso. Então, Jesus, ele fala muito no nosso coração, o que tiver na sua boca, solta, solta pela boca, solta pelo coração, solta por tudo. Ora, ora, se quiser ouvir a voz de Deus, só orar. Deus é muito bom para mim. Deus, Deus, Deus é muito, muito, muito bom. Tudo que está no meu coração é isso que eu estou falando. Então, não tem vontade de chorar. Então, gente, eu acho que esse vídeo não vai ser curtinho. Então, eu quero falar que minha mãe, ela, ela fala muita coisa boa no vídeo de receita. É muito bom isso daí. Vídeo de receita, vídeo de palavra, vídeo de brincadeira. Eu também vou fazer um dia vídeo de brincadeira e vídeo de receita. Eu sozinha vou fazer. Eu sozinha. Mas minha mãe vai me ajudar. Eu estou tão, tão animada. Esse é o meu primeiro vídeo. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelhinho. E aperta no sininho. Então, é isso. Muito bem. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.